Bom dia. Bom dia. Primeiro agradecer ao Encomos Brasil pela coragem de me convidar aqui. Porque, na verdade, eu sou varejista de loja física que também tem um ponto com como canal de vendas hoje, muito importante para nós. Na verdade, como eu falei, coragem de convidar, porque eu vou falar muito pouco de técnica de ponto com. Porque, graças a Deus, eu tenho um excelente funcionário, hoje o nosso sócio, Marcelo, que controla o nosso ponto com, que é o que comanda todo o nosso ponto com. E tive a felicidade de encontrar ele. Então, na verdade, me chamaram aqui para contar um pouco da minha história de vida, contar um pouco, como tudo começou. Eu vou descer, que eu não aguento ficar aqui em cima, não. Se vocês me desculpem, eu vou falar da minha linguagem simples. Bom, com 12 anos de idade, perdi meu pai numa cidade do interior. E fui obrigado a ajudar a minha mãe. Tinha mais três irmãos. E ali, com as dificuldades de criança e tudo, vendo minha mãe desesperada, saí de casa. Meu pai tinha um sítio no interior de Minas. E eu comecei ali a pegar mexerica e comecei a vender no sinal de trânsito na minha cidade, em Divinópolis. Recordo disso com muito orgulho, porque eu acho que ali foi a minha escola de entender um pouco o que é lidar com as pessoas. Porque a gente fala muito, eu acho que tanto do ponto com como da loja física, a gente sempre está lidando com gente. E ali comecei a montar a minha barraquinha de mexerica na cidade ali, tinha uma falculdade na porta da minha casa. E logo quando eu montei a minha barraquinha, que eu comecei a vender bastante mexerica, porque tinha muitos estudantes, logo, logo apareceu um concorrente para vender mexerica também. E aí eu fui obrigado a criar um slogan, cobrir qualquer oferta do Brasil. Então, eu vendi mexerica por R$ 1,00 e eu vendi mexerica por R$ 1,00. Aí eu comecei a ver que eu tinha que vender duas mexericas por R$ 1,00. Depois cinco, dez, depois tinha que descascar, depois tinha que entregar na sala de aula. E ali eu tive que me servirar e aprender a lidar com as pessoas. Eu falo tudo isso porque isso tem muita origem da minha empresa, tem muito em cima disto até hoje. A forma de desafiar o mercado, da forma de buscar, convencer o consumidor. Então, eu tive a minha origem e aprendi na rua mesmo ali, no dia a dia. Bom, minha mãe começou a crescer, vim para São Paulo buscar a minha bijuteria aqui na 25 de março, que todo mundo conhece, com minha mãe, buscando, tudo na mão. Fui crescendo, desenvolvendo, até que um dia, quando eu completei 18 anos, eu falei para minha mãe, quero montar uma lojinha de elétrico doméstico. Meu filho, você está maluco, você não tem dinheiro para isso. Vou fazer como a senhora? Vou alugar um pontozinho pequenininho, de 20 metros quadrados do interior de Minas, lá, uma lojinha pequenininha, um ponto muito bom, até, por sinal. E vim cá, com o estalão de cheque, soltar os borrachudos. Vim cá pedir crédito em São Paulo. E eu recordo que cheguei aqui, tive a oportunidade, que a pessoa me conhecia, já que eu vim com minha mãe, e ali eu comecei a ter, comprar toda semana, vinha de ônibus, eu chegava aqui na rodoviária, quatro e meia da manhã, sozinho, não tinha ninguém para me acompanhar, eu, às vezes, tinha que esperar o dia clarear, para poder ir para o centro, porque era perigoso. Aqui é tanto de viado, passando a mão na minha bunda na rodoviária, que eu tinha que ficar escondendo, dentro da rodoviária, dentro da lojinha que tinha lá, de vender revista, até eu de clarear para vir cá buscar mercadoria. E assim eu comecei, vir buscar mercadoria aqui em São Paulo, chegava de madrugada, à noite pegava, ia, voltava para a minha cidade, vendia, comprando sempre, pouquinho, picadinho, sempre que tinha que comprar, vender e pagar. São outros ensinamentos, que eu também coloco dentro da minha empresa. Todo mundo fala tanto de estoque, 60 dias, 40 dias, 90 dias, eu falo, tinha lá desde quando eu comecei a minha lojinha, comprar pouquinho, sempre que pagar, vender. E assim eu vinha, dava 10 viagens, da 25 de março, até a rodoviária, pegava o maleiro da rodoviária, guardava tudo no maleiro, trazia tudo na mão, chegava, vendia e começava. Aí nasceu, isso nasceu o Ricardo Aleto. Quando eu botei o Ricardo Aleto em Divinópolis, na cidade do interior, na verdade, eu coloquei uma lojinha pequenininha, com um slogan bem gigante na porta. São as origens que eu falo de ousadia. Coloquei bem gigante, descobrimos qualquer oferta de elétrico doméstico do Brasil. Tinha Arapuã, na época Arapuã, era a casa do rádio, uma grande rede local, e o povo passava naquela lojinha, só tinha o síndio de pelúcia para vender, e um liquidificador. Porque vender elétrico doméstico era sonho, mas já estava escrito, vou pegar só uma água aqui, não pega uma água para mim. E ali é que o povo passava, vinha aquela placa gigante, escrito, e falava, esse cara é louco, porque nem elétrico doméstico ele não tem para vender. Como que ele vai cobrir oferta? Por isso que eu cobri oferta, ele era doméstico, porque não tinha muita elétrica doméstica para vender. Se tivesse, eu não dava conta de cobrir. O que eu fazia? Eu vendia, comprava 3 mil ursinhos de pelúcias, por 100, como se diz, e vendia por 300. Ganhava muito dinheiro vendendo ursinhos de pelúcias, essas burginangas e tudo. E compraram 10, 15 liquidificador, Arapuã vendia por 40 reais, eu vendia por 29,90. Só que era 10, 15 liquidificador. É outra técnica que eu aprendi, que nem como vender barato se você tiver uma estratégia. Mas perder dinheiro, jamais. Vou falar um pouco sobre o negócio de perder dinheiro aqui, que eu não concordo com essa técnica de perder dinheiro, não. Eu só estou aqui até hoje, porque só soube até hoje ganhar dinheiro. A não ser que você tenha uma estratégia, alguma coisa, que você queira chegar lá, comprar um mercado, que isso é normal, mas eu acho que o negócio tem que dar dinheiro. Bom, ali comecei a fazer isso. E as pessoas me perguntam, Ricardo, qual a razão do sucesso da Ricardo Leto hoje? Para vocês terem noção de números, que eu não gosto de falar, mas eu acho que tem que saber. Hoje a Ricardo Leto faz parte do grupo Máquina de Vendas, que foi a associação que eu fiz com o meu sócio, Luiz Carlos, da Insinuante. Nós associamos, criamos a Máquina de Vendas. Logo depois que a Bahia e o Ponto Frio se associaram, eu caguei de medo, falei, agora estou quebrado. Agora estou quebrado. Se eu não associar, eu vou sair do ramo, eles vão me quebrar. Aí procurei a alternativa, associei com o Luiz Carlos. Depois nós compramos a outra operação, que é a Eletro Shopping em Recife, depois a City lá no Mato Grosso. Compramos Salfen no Rio Grande do Sul, mais o Ponto Com. Hoje o grupo fechou o ano passado com 10 bilhões de faturamento. Então, é uma operação que a gente conseguiu fazer junto. A Ricardo Leto, nesse grupo, representa praticamente quase 50% do faturamento com o Ponto Com. E aí as pessoas perguntam assim, pô, Ricardo, o que é? Que sucesso? Por que você teve sucesso? Eu te confesso que tive que sair da escola cedo, para trabalhar. Eu fiz até o terceiro ano só. E, às vezes, as pessoas ficam assim, por que teve sucesso? Então, não tem muito segredo. Eu acho que, antes de falar de venda aqui, que pedi para falar de venda, de atendimento, eu acho que a gente tem que preocupar com algumas coisas antes. Acho que tem algumas coisas que são fundamentais para o sucesso de qualquer profissional na vida deles. Seja no Ponto Com, seja no trabalho, seja no que for. Então, eu acho que eu tive toda a vida muita garra de fazer. Sempre as pessoas falaram que não é possível fazer. Sempre fiz o impossível. Ah, não tem como fazer isso. Vamos fazer, tem que fazer. Fazer com amor. Amar as pessoas. De verdade. Eu gosto de gente. E varejo físico tem que gostar de gente. Tem que cheirar o cheiro do cliente. Eu sempre digo que não tem como você estar no varejo no segundo andar. No segundo andar, no ar-condicionado. Por que você vai até hoje na loja? Às vezes, minha esposa fala assim, pô, cara, tem 1.100 lojas hoje. 30 mil funcionários eu tenho hoje. Por que você vai na loja todo sábado ficar até 5 horas da tarde? Por que resolve isso? Por que vai resolver se atender um cliente a mais? Isso não vai ajudar nada o faturamento. Mas é lá que está a essência de tudo que acontece. É lá que você sabe se a mídia está correta, se o funcionário está recebendo em dia, se ele está satisfeito, se ele está feliz, se a comunicação está chegando. Qual o pensamento do cliente? O pensamento do cliente agora é sem juros, é com juros, é no carnê, não é no carnê. O pensamento desse cliente é ponto com, não é ponto com. Ele está chegando na loja com tablet para comprar produto, não está chegando na loja para comprar produto. Hoje, por exemplo, eu observo na loja física que o cliente chega com tablet para comprar. Eu estava no shopping, por exemplo, no final de ano, trabalhando até tarde. Me chamou muita atenção de cada 10 clientes que entravam da loja, 5 estavam com o preço no celular, na mão, querendo que a gente cobrisse a oferta do produto, do ponto com. Como que eu vou reagir a isso? Então, eu acho que a alma do varejo está em contato com o cliente, está se sentindo o cheiro, está junto com eles. E muitas pessoas acham que depois que cresce, depois que fica grande, não precisa mais disso. Eu acho que aí, qual o grande problema? Não ter vergonha de trabalhar. Eu nunca tive vergonha de trabalhar, de lavar chão de loja, de pintar porta de loja. Não ter vergonha de trabalhar. As pessoas têm vergonha de trabalhar. Então, eu sempre digo que a gente tem que fazer com que as pessoas do lado da gente possam crescer, quebrar esse preconceito, que não tem que ter vergonha. Eu pego um tablode na porta da minha loja num sábado. Estou falando isso desde 10 anos atrás. No sábado passado, agora. Vou para a porta da minha loja, pego um pacote de tablode, põe no bar do braço e vou distribuir no sinal de trânsito. Passa 10 minutos, tem 40 funcionários meus, nessa loja, nessa rua, nós temos lá umas 5, 6 lojas. Tem 40 funcionários meus fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que para ter sucesso, tem que dar exemplo, tem que fazer. Fazer junto. No lugar de mandar, fazer junto. foi assim que eu consegui fazer com que as pessoas vêm junto comigo, fazendo e construindo. Tem coragem de não ir sempre com a massa. Isso que eu passo o tempo todo para a minha equipe, meus funcionários. As pessoas têm uma tendência a ir com a massa. Sempre reclamar. Então, a gente vê historicamente todo início do ano, o ano vai ser ruim, vai ter problema, o governo vai não sei o quê, vai tomar banho para o governo, tomar banho para tudo. Vamos fazer a nossa parte. vamos eu trabalhar. Como é que eu faço para que as pessoas não vão com a massa? E parece ser simples eu ir para trás, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, eu estava dentro da, fazendo uma reunião com meus, umas 400 gerentes meus, e aí estou lá, em Goiânia, fazendo uma reunião, e acho que é dificuldade de a gente liderar as pessoas. E acho que a gente, com certeza, quem está aqui dentro são líderes, tem que ter essa capacidade. Cheguei lá, estou fazendo a palestra, tinha um funcionário nosso falando que era possível fazer 8% de serviço. Serviço que a gente vende, garantir, complementar, na loja e tudo. Falando na palestra, falando como é que poderiam fazer 8% de serviço e tudo. Aí, quando eu estava fazendo a palestra, eu ia entrar depois, vou dar uma chegada de ir no banheiro, aí estou lá no banheiro, tranquilinho, pensando na vida, na morte da bezerra, sentadinho no vaso, sentadinho. Aí chega um funcionário no banheiro. Você viu aí, com dois funcionários, você viu aí o que esse cara está falando? Como que pode fazer 8% de serviço? Esse cara está maluco. Isso não existe. Não vai dar certo. Não pode. isso é 90% das pessoas. Isso não tem jeito. Aí chegou um sujeito, um outro funcionário. E aí, bem, tudo bem, pessoal? Bem, você viu aí o que ele falou? 8% de serviço, isso é impossível fazer. Aí o cara falou, não, mas eu acho que dá, porque eu estou fazendo em torno de certo. Não, não dá conta de fazer. Não deu um minuto, aquele que achava que era possível fazer, já falou, concordo com você, não dá para fazer mesmo, não. É difícil fazer mesmo. Então, eu acho que isso, a gente tem que trabalhar muito antes, internamente da gente, antes da gente pensar em qualquer coisa. Bom, eu aprendi na vida que ninguém dá nada para ninguém. Não existe nessa vida você ganhar uma bala de graça. É outra lição que eu aprendi desde criança, de 12 anos, no meio da rua, aprendendo a trabalhar na minha vida. A vida é uma troca. Sempre existe uma troca. E as pessoas não entendem isso. As pessoas querem que a vida não seja troca. Então, você pega, por exemplo, eu estava falando, você chega na sua casa, um dia estava falando, um cunhado chegou em casa, largou a mulher, chegou na sua casa e falou assim, ó, vim morar aqui agora na sua casa, porque eu brinquei com minha mulher. Aí você fala, não, fica na sua casa, fica em casa por enquanto. É isso, gente, você sai para trabalhar, luta, larga seus filhos, vai trabalhar, aí está seu cunhado lá no sofá. Aí você passa três dias, está o cunhado no sofá. Você vai fazer o que com esse cunhado? Você vai botar ele para fora. Mas tem um caso interessante. O cunhado chegou lá para ficar na casa dela, viu uma conta de luz em cima da mesa, foi lá e pagou só, Fernanda, sabe o que você chama? Fernanda, paguei a conta de luz esse mês, eu estou te incomodando. Chega no final de semana, chega no final de semana, pega uma cervejinha, põe na geladeira, Fernanda, ó, põe uma cervejinha para o final de semana. A Fernanda virava para esse sujeito, falou, amigo, larga que é a mulher, ela não vai a nada, larga para um lado, fica morando aqui, que seu lugar é aqui, meu filho. Por quê? Existiu o quê? Troca. Nem os pais da gente, determinada idade que você está, não quer te dar mais nada. Quanto mais uma empresa, quanto mais as pessoas, quanto mais a sociedade. Então, a gente tem que deixar claro para as pessoas que ela é responsável pelo sucesso dela e responsável pela vida dela. E aí, só que tem um detalhe, as pessoas querem o seguinte, eu pedi o seguinte, que tem que dar, mas dar muito, seja funcionário, seja você trabalhando no ponto com, você executivo, você agente, tem que dar muito, não é daqueles que estão pensando, não pode também, mas tem que dar muito e receber pouco. E as pessoas são a inversa. Elas querem dar pouco e receber muito. Eu nem sei por que eu estou na frente de vocês aqui hoje. Com todo esse dado, eu até me emociono. Eu só sei que eu dei muito. eu dei muito. Tudo que eu podia fazer na minha vida foi dar, dar, dar e dar o tempo todo. E eu recebi o ditaque de vocês hoje. Então, eu vejo que isso é uma deficiência do ser humano. Que a gente tem que tratar de, como líder das pessoas, fazer essas pessoas entenderem essa lógica. que, primeiro, você tem que doar, você tem que ser o melhor funcionário. Se você montar um ponto com, realmente, você não precisa se preocupar com muito lucro. Obviamente, se você não tiver um padrinho, você tem que se preocupar com lucro, senão você vai quebrar. Porque não existe negócio nenhum no mundo que fique em pé sem lucro. A não ser que você tenha padrinho para poder bancar. Então, você tem que preocupar. Agora, não preocupe em ter muito lucro, não. Preocupe em fazer o melhor ponto com do mundo, a melhor forma de atendimento, como é que você atende o seu cliente, pega o produto, põe nas costas, se for preciso, leva na casa dele, aceita reclamação, aceita xingamento, porque é uma outra coisa que eu aprendi na vida, que quem tem sucesso é quem dá conta de apanhar. O sujeito que tem sucesso é o que tem o couro duro. O funcionário que tem sucesso, é o funcionário que tem couro duro, que aceita prender, aceita ver o chefe que está nervoso, te xingar todo sem razão, você fala assim, calma que está nervoso, e eu preciso isso aqui, aqui eu vou prender minha vida, aqui eu vou seguir minha vida. Então, eu acho que antes de falar de venda, a gente tem que preocupar com esses valores. Foco. Foco é tudo que eu fiz na minha vida. Eu conheço um sujeito que sabe de tudo e não sabe de nada. Outro dia, eu cheguei na loja, na minha loja, peguei um vendedor, que eu estou todo sábado na loja, e virei para o vendedor e falei assim com eles, como é que vai? Bom dia, tudo bem? Ele, bom dia, senhor Ricardo. Como é que o atlético, quem é o jogador do atlético mesmo? Ele falou, ó, o jogador do atlético é fulano de tal, o goleiro é fulano de tal, o meio de campo é fulano de tal, falou tudo. Sabia tudo. Ronaldinho ganha tanto, tem tantas mulheres, a namorada dele é tanta, tem uma ferrata, sabia tudo de futebol. Eu falei caladinho, meia hora depois, voltei no mesmo vendedor para o terceiro, meu amigo, como é que vai? Tudo bom? E aí, as vendedoras estão boas? E aí, qual que é a oferta da capa do tabroide? A oferta da capa do tabroide? Ô, senhor Ricardo, eu vou pegar que eu não sei, você acredita? Vou lá buscar o tabroide. Isso é o ser humano. Nós temos que, ele sabia a oferta da capa do tabroide dele, mas sabia tudo de futebol. Então, para mim, foco é tudo na vida do sujeito. Bobo de quem acha que tem que entender de trocar de pneu, disso, daquele outro, disso, outro, não, entenda do seu negócio. Mais que todo mundo. Por isso que eu vou lá comer os meus clientes, meu filho, vou lá cheirar eles. Vou para o chão de loja, porque eu tenho que entender como que eu faço para vender mais. Qual que é a cabeça do consumidor neste Natal? O que que ele está pensando? É ponto com? Então, vão virar ponto com. Não tem problema nenhum. Mas foco, foco, eu vejo que as pessoas não têm foco. As pessoas são Maria e vai com as outras. Aqui está bom, está bom, aqui está bom, não faz nada. Então, eu acho que, principalmente nesse segmento que é novo, para o Brasil, que é novo, que eu digo, se tem muito que crescer, que é o ponto com, foco é tudo. Para mim, foco é tudo. Eu quero isso, vou fazer o melhor possível desse negócio, vou entender e quero saber. Eu acho que a gente tem obrigação de estar com as pessoas ao redor da gente, passar esses valores, passar esses conhecimentos da vida da gente para essas pessoas, para que eles possam ter do seu lado um bom profissional. Tem gente que acha interessante saber de tudo. Não, se você é de marketing, come marketing. Seja o melhor cara de marketing. se você é de tecnologia, faz a melhor tecnologia do mundo, vai pesquisar lá no inferno e procura a solução para a tecnologia. O cara quer trabalhar, quer entender demais, quer entender demais, quer entender tudo e não faz nada. Então, para mim, eu aprendi na minha vida que foco é tudo. Foco é fundamental. Certo? Antes de falar de venda, eu gosto sempre de falar que, para mim, estar aqui hoje, e posso notar, porque ser empresário, nós que somos empresários, temos empresários, corremos risco todo dia, por isso que eu não gosto de aceitar de jeito nenhum de fazer palestra, porque eu morro de medo, porque a vida é um ciclo, o cara vem cá e faz a palestra, amanhã não está aqui mais, quebrou, ou cresceu, ou desenvolveu, eu não gosto, porque a vida, nós que somos empresários, corremos risco todo dia, mas eu acho que tem alguns valores que façam com que o profissional, seja profissional, empresário, seja que está começando seu negócio, tem que preservar antes de pensar em qualquer coisa. Então, ontem mesmo, eu estava falando com mais de sequência, mil funcionários meus, falando, o pessoal estava vendo, fizeram uma convenção ontem lá de início de ano, de resultado, cobrando lucro, eu estou vendo o executivo do meu lado, batendo pesado em lucro, tem que bater lucro, é lógico, ficar dois dias trancado e falar de resultado e falar de tudo, eu não vi uma hora falar de gente, nós lidando é com gente, primeiro nós temos que cuidar das pessoas, você que tem um ponto, cuida das pessoas primeiro, depois vem a venda, todo mundo acha que só vem o resultado, o resultado não vem sem gente, computador, é uma máquina, loja, física, é um imóvel, o que vai fazer a diferença é você cuidar das pessoas, e cuidar das pessoas, eu falei, para você cobrar lucro e resultado, primeiro essa pessoa tem que sentir em você, que é o chefe, que você tem algo a agregar para ele, na vida dele, para você ser um exemplo para ele, aí depois, tudo que você pedir, ele vai fazer, tira a roupa, tira a roupa, vai lá, vai lá, ora, antes de você sentir isso, que você é algo que acrescenta na vida dele, você não consegue nada, esses três, quatro anos de fusão, da máquina de vendas, nós perdemos muito isso, e perdemos muito o resultado, porque perdeu a alma, perdeu o espírito, ficou grande, poderoso, 10 bilhões, e começa no cuidado das pessoas, aí o resultado começa também, não viu o resultado, é óbvio, porque ninguém trabalha para a empresa, a pessoa trabalha para o chefe dela, a pessoa trabalha para a pessoa do lado, então, a empresa foi miguando, nós tivemos que agora voltar às raízes, e voltar de novo a valorar pessoas, então, eu acho que a pessoa tem que manter, independente de qualquer coisa, sempre a humildade, possa ser o profissional que você for, humildade não é ser tolo, humildade é tratar as pessoas bem, humildade é não ser vaidoso, a vaidade quebra, quebra o profissional, quebra, o lojista, quebra o dono do ponto com, que está achando o bom da bola chita, que é o melhor do planeta, e vai quebrar, quebra, porque a vaidade quebra, nós vamos pegar historicamente, ter respeito, as pessoas perderam o respeito, não respeita mais ninguém, dentro da empresa, certo, ter gratidão, então, antes de falar de venda, eu não consigo falar nas minhas palestras, palestras eu não faço palestras, eu não sou palestrante, eu não consigo conversar, como eu estou conversando com vocês, sem falar disso antes, porque esses valores, que todos, e essas deficiências, que todos nós temos, é que destrói o ser humano, então, acorde de manhã cedo, olha no espelho, fala, eu sou careca, você não é nada, você está achando, que você fatura 10 bicos, você está aí hoje, sendo convidado, para uma palestra, que você nem entende, desse negócio direito aqui, que é o ponto com, e você está achando, que você é bom da boca, você não é nada, vai lá, faça o seu dever de casa, e volta para casa, e vai vender geladeira, seu palhaço, não volta para carregar geladeira, lá dentro da loja, para você ver, como você vai parar não, não vai lá conversar com o cliente, para você ver, como você vai parar não, então, eu acho que essas são coisas, que eu posso trazer para vocês aqui hoje, que eu vivi a minha vida toda, e vi várias pessoas, do meu segmento principalmente, que hoje não estão aqui mais, por causa de vaidade, então, acho que a gente tem que pensar, muito antes disso, depois disso, vamos falar de venda, venda para mim, é uma coisa simples, é comprar e vender, e lógico que você tem que saber, com o que você mexe, tem que ir ao ramo que você mexe, quando eu entrei no segmento, eu encontrei na minha frente, concorrentes, com 40 anos, na minha frente, 40 anos, que, se fosse pensar, quando eu montei, minha mãe falou, você está maluco, você vai concorrer com esse povo, não vai dar conta nunca, você não dá conta, não tem jeito, que era até o vídeo, que ia passar aqui hoje, não tem jeito, você concorrer com isso, eu falei, gente, espera aí, eu vou entrar, e vou atender meus clientinhos, não tinha dinheiro, para fazer propaganda, não tinha crédito, não tinha credibilidade, tinha que comprar aqui, na 25 de março, voltar, carregar, levar, fui devagarinho, pegando, a primeira vez que eu comprei, uma vez, do fabricante, para mim, foi um dia, que eu cheguei em casa, comprei do fabricante, não é atacado mais não, fui lá, fiz, comprei, e, estou aí hoje, como que, tem que observar, primeiro, eu observei, que no meu segmento, certo, preço, era tudo no negócio, não adianta, falar que preço, em eletrodoméstico, imóveis, celular, não é fundamental, vamos parar de demagogia, todo mundo tinha medo, de falar de preço, meus concorrentes, não falavam de preço, não falavam de preço, o meu concorrente principal, ele tinha um crediário, que tinha 500 pessoas, na porta dele, no Sá, pagando o carnezinho dele, eu olhava aqui, ele falava assim, puta, para falar palavrão, puta que pariu, estou fodido, estou quebrado, como é que eu vou concorrer com esse cara, o cara está lá dentro da loja dele, conhece o vendedor, tem crédito, tem propaganda, tem loja, como é que eu vou tirar esse cara, só que esse cara, não queria falar de preço, ele queria vender caro, e porque era só ele, então eu tenho uma brecha, ótimo, então eu tenho que entrar aqui rasgando, eu sou o cara do preço, a partir de agora, ninguém vai falar de preço, então o preço é meu, então eu acho fundamental, que a pessoa escolha o seu caminho, qualquer segmento que vai entrar, o que que você é, aonde te cabe, porque se você não te arrumar uma brecha, aonde te cabe, você não vai conseguir vencer um cara de 40 anos na frente, então você tem que saber o posicionamento, isso é fundamental, tem uma vez, que uma pessoa virou para mim e falou assim, eu estava meio perdido, porque a Casa Bahia, meu concorrente está aqui, entrou lá no Belo Horizonte, eu estava com duas lojinhas, entrou rasgando, eu falei, agora estou perdido, aí foi onde eu me posicionei, eu vou posicionar nisso aqui, porque nisso aqui eu não gosto de falar, isso aqui não é, é isso aqui, certo, então eu tive que adaptar a minha empresa, para esse tipo de negócio, todo mundo tinha que pensar na companhia, o que que é preço, adaptei a minha companhia, até uma pessoa falou comigo assim, cara, na época eu estava meio confuso, na época a Gol entrou aqui com o negócio de menor preço, e eu estava falando assim, cara, o que que você é meu amigo, você é Gol, ou você é TAM, escolhe o seu caminho, não dá para você ir nos dois, isso foi uma luz, eu sou preço, e botei para foder em preço, e gritava bem alto, bem alto, que preço está comigo, aí é a única maneira que eu tinha, de vencer, para ter preço, para ter preço, você tem que ter toda uma companhia, pensando em preço, desde o diretor, na hora que vai contratar um executivo, que tem que se preocupar com isso aqui, a faxineira, que na hora que vai no banheiro, pinga duas gotinhas de detergente, um, dois, três, preço é tudo, não pode gastar não, o ovo falou que não pode gastar não, se gastar, ele não tem como pagar, e aí, foi isso que eu fiz, então, se perguntar o segredo, que eu tive que fazer na minha vida, foi adaptar, a minha empresa, ao mercado, ao lugar que me cabia, o único lugar que me cabia, era aquele, eu não podia brigar com a casa Bahia, e não carregaria dela, não tinha jeito, não tinha jeito, ia ter 50 anos na minha frente, eu tinha que brigar, não gastava de crédito, eu tinha que brigar aqui, ali, hoje, graças a Deus, nós temos um crediário, é outra empresa, hoje, as coisas podem, inclusive, se mudando, não quer dizer que você vai ser que posicionamento o resto da vida, difícil mudar, porque a raiz fica sempre, mas você pode ir melhorando, você pode ir buscando outros caminhos, no caminhar da sua empresa, no qual você pode melhorar, porque, por exemplo, vender a crédito, era o que dá lucro, no negócio, então, por que eu não vendo crédito? Então, eu tive que criar serviço, na época, na época, a casa do rádio, a casa da Bahia, nem sequer, tinha serviço, não vendia serviço, já vendia 6% de serviço, porque era uma arma que eu tinha, então, eu tenho que vender preço, eu tenho que vender serviço, porque vai ser uma ferramenta, qual é o meu ursinho de pelúcia? A pergunta dentro da empresa era essa, não tinha o ursinho de pelúcia, que eu vendia, comprava por 100, vendia por 300, e vendia o descalor perdendo dinheiro, a pergunta que eu fazia toda hora, que o meu senhor era assim, qual é o ursinho de pelúcia, que nós vamos criar, para vender barato? Porque nós temos que vender barato, porque não posso vender o mesmo preço, concorrente, porque ele é muito maior do que eu, qual é o meu ursinho de pelúcia? Aí fala, vamos vender curso de ingressos na loja, vamos vender curso de ingressos, vamos criar a garantia, não sei de que, vamos criar a garantia, vamos criar um AP premiado, o cliente vai na boca do caixa, compra um AP premiado, que é um, tipo um, concorre, ele paga 3, 4 reais, e concorre um prêmio de 10 mil reais, no final do mês, hoje nós vendemos mais de 3 milhões, de AP premiado por mês, deixa de lucro do caixa da companhia, 2 milhões de reais, só de AP premiado, então vamos pegar esse 2 mil, vamos rascar no preço, vamos rasgar, para a gente ter o nosso posicionamento, firme, e assim eu fiz a minha vida toda, então a gente tem que saber claro, quem é você, aonde você se encaixa, e as pessoas tentam ter a tendência, de copiar o que existe no mercado, pode copiar, óbvio, mas você tem que inventar algum diferencial seu, se não tiver diferencial, não, o nome, Ricardo, quero ver quem é que põe o nome na placa, põe, põe a cara para bater, concorrente, por que não põe o seu nome? Ah, porque eu põe o meu nome, tudo foi criado, um posicionamento de marca, eu vi ela, ela falando aqui sobre marca, acho que principalmente ponto com, marca é tudo, é óbvio que é tudo, então, hoje está a nova ponto com aqui, que eu admiro, esse pessoal da nova ponto com, para nós é um exemplo, lá dentro da companhia, porque tem marca, eles tem marca, fazer uma marca igual a Bahia, fazer uma marca igual o ponto free, fazer uma marca igual essa, isso é, é dinheiro, meu amigo, é anos, então marca é tudo, eu acho que marca, a gente, tem como ser pequeno, ter marca? tem, você vai devagarinho, se quiser ir mais depressa, vai ter que perder dinheiro, haja dinheiro, agora se quiser ir devagarinho, com o diferencial, criando o seu nichozinho de mercado, tem jeito, lógico que tem jeito, como que não tem jeito? Então, eu acho que tudo tem que ter, um diferencial, olha, não é fácil realmente, você criar um diferencial, agora, trabalhar com preço, é um problema, um dia eu cheguei em uma loja minha, lá em interior da Bahia, ver um funcionário me abraçar, e falou assim, Ricardo, eu era doido para te conhecer, o que foi? Você igualzinho fulano de tal, que tinha uma loja aqui, tinha 10 lojas, agressivo, não perdia negócio, aí eu falei, cadê o sujeito? Quebrou, eu falei, puta, fudeu, fudeu, quebrou, eu vim naquela cidade, era uns 200 quilômetros de carro, como o cara dirigia, pensando assim, nossa, eu estou quebrado, e não estou sabendo, porque esse negócio de preço, só que eu tive que encarar, ou eu aprendi a trabalhar com preço, ou eu quebrava, eu tive que aprender a trabalhar com preço, e é isso que nós fizemos dentro da companhia, é um problema, olha, só preço resolve, os outros acham que Ricardo Leto é preço só, tem posicionamento de marca, tem loja bonita, quando eu comecei, ver, meus concorrentes crescendo muito em Belo Horizonte, pá, 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 e tinha um modelo de loja XYZ, contratei uma empresa, falei com ele, meu amigo, o meu concorrente trabalha com esse público, aqui, esse público, e trabalha com o público CD, eu não consigo concorrer com esse público, porque eu não tenho carnê, eu não tenho isso, eu não tenho vergonha, eu não dou conta, eu preciso, o meu negócio é preço, é cartão de crédito, então nós precisamos reformar as lojas tudo, essas lojas tudo, estão parecendo loja, de público, de classe F, não dá, você está falando comigo que quer trabalhar com o público A e B, e ali o C, essa loja sou até errada, peguei todas as lojas, peguei até a cueca do corpo que eu tinha, vendi tudo que eu tinha, e reformei 200 lojas, peguei o cara que tinha feito a Centauro Esportes, que tinha uma empresa que tinha feito a Centauro Esportes, que reposicionou a loja da Centauro Esportes, reformei todas as lojas, tudo colocou bonde, material espetacular, patilheira, porque era o meu público, então o povo acha que é só preço, você tem que ter posicionamento, você tem que saber qual público está lhe dando, isso é importante, saber aonde o que você está lhe dando, quando eu reformava cada loja que eu reformava, o faturamento dela crescia 40%, 40%, cada loja, eu reformei 10, aumentou o meu faturamento, vou reformar as 200, então preço, é óbvio que no meu negócio, ele é fundamental, em cada negócio, tem a sua, a ver, então eu estava falando de, por exemplo, o sujeito vai fazer uma prática, chega para o médico e fala assim, vou fazer uma prática, quebrar o nariz, quebrar o olho, quebrar tudo, porque o preço é tudo, não é, se você for procurar um médico de prática, você vai procurar um outro tipo de coisa, não é, não é só preço, você vai saber se o médico é bom, se é renomado, se ele tem realmente qualidade, cada negócio é o seu, você pega, por exemplo, relógio, Rolex, o sujeito, não quer vender barato, se ele vender barato, ele vai perder o posicionamento dele, então, cada negócio, não mostra, filho, me desculpa, um dia eu cheguei na loja, um dia não, sempre estou na loja, todos sabem, porque não tem dinheiro, porque eu tenho que comprar, tenho que vender, tenho que pagar duplicado, tenho que olhar tudo, apesar que eu falo, olhar tudo assim, hoje, graças a Deus, nós temos todas as empresas, esse cara faz tudo, não, hoje, nós temos 30 funcionários, o cara não tem como fazer tudo, cheguei na loja, estou atendendo clientes lá na loja, a loja bonita nossa do BH Shopping, com home tita, que eu tinha reformado, a loja espetacular, chega um casal, com dois catarrentos lá na loja, menininho, estou lá atendendo o sujeito, beleza, vem cá, minha senhora, senta aqui, olha aqui, papapá, tututu, senta aqui, liguei o home tita, chamei o vendedor, tinha, era Natal, traz lá um garçom, porque nós tínhamos um garçom, dá um refrigerantezinho com os meninos aqui, para ficar quietinho, quinzentadinho aqui, vão lá, que eu tenho que vender, não posso perder venda não, porque meu dilema, não pode perder venda, estou lá atendendo o cliente, o marido dela virou para mim e falou assim, e cara, espetacular o atendimento, espetacular, mas eu quero olhar preço, ainda mais dentro do shopping, o povo do filho do lado, Luísa do lado, você quer do lado, eu vou lá, vou ali olhar o preço, no home, não sei o que, pode lá, vai lá olhar o preço, aí volta o marido, vou olhar o preço, recatou os catarrentes, vamos, senão esse fica, esse fica, vendedor é assim, pega o CPF, põe no bolso, eles vão ficar, eles vão ficar aqui, eles não vão sair aqui não, não, deixa isso comigo, não, não, deixa, está quietinho, eles estão aqui sentadinho, eu vou dar um refrigerante para eles, pode ir lá na frente, aqui em frente, vai lá ver o preço e volta, ele voltou, e virou para mim e falou assim, olha cara, eu entrei na loja, nem olhando a cara, o vendedor olhou, fui lá, olhei, mas perguntei o preço, e vou ser honesto cara, eu vou ter que comprar lá, sabe o que você compra lá, aí cara, está 130 reais mais barato que o seu preço, como assim, mas você foi, nem olhando a sua casa, não, nem me atender, nem chegar perto, não chegou não, pois é, mas os catarrentes aqui, já tomam refrigerante, já tudo, e você vai, cara, vou comprar lá, 100 reais mais barato, então, preço não é importante não, atendimento que é importante, loja bonita que é importante, é o caralho, é o caralho, é o caralho, é nada, é nada, é obrigação ter loja bonita, é obrigação ter bom atendimento, é obrigação atender bem, ora, não adianta, se não tiver o preço, não vende, não vende, então, isso faz parte do meu negócio, eu fui muito criticado na época, o negócio de preço é tudo, porque, talvez vocês não vejam a propaganda aqui, em São Paulo, mas nós fazemos muita mídia em São Paulo, em todos os estados que a gente está presente, então, eu criei esse posicionamento, entendi que o consumidor queria isso, queria isso, era fundamental, para ele, tive que aprender a trabalhar com esse posicionamento, e aí, tive que criar toda uma dinâmica, de marketing, para esse posicionamento, vai falando do meu tempo aqui, tá, então, tive que criar toda a dinâmica, para o posicionamento, então, tive que arrumar uma loja, para esse posicionamento, então, eu tenho muitos concorrentes meus, que vendem até mais barato, mas é uma zona, uma bagunça a loja dele, não adianta, então, não adianta, eu tive que ter o preço, tive que arrumar a minha loja, para o perfil do meu consumidor, tive que adaptar as minhas propagandas, a essa agressividade do preço, e tive que adaptar tudo, em função do posicionamento de preço, então, a propaganda é minha, que os outros falam, riem, às vezes, criticam, às vezes, falam tudo, é um modo que eu tenho de chamar a atenção, para o consumidor, então, o sujeito está lá, eu fico imaginando, o sujeito assistindo televisão, 350, propaganda, aí, ele está lá, na hora que passa a novela, na hora que vem a propaganda, o que ele faz? Eu vou fazer um xixizinho, aí, ele vai lá no banheiro, na hora que ele está no banheiro, ele escuta assim, para, para tudo, o que é isso, meu Deus do céu, o problema acontecendo, o homem vai matar hoje, vai botar preço, para tudo, aí cai, pum, televisão de tanto, o que ele para, a televisão de uma vez estranha, porque, eu quero ver como está esse negócio, então, isso, também faz parte, do posicionamento, também é posicionamento, é o estilo, da minha empresa, vamos ao outro, concorrente meu, tudo se fizer, não adianta, porque não é o posicionamento dele, cada um é seu, então, acho que é fundamental, que o que eu aprendi, é achar, os espaços, que te cabem, e tem espaço, para todo mundo, basta você ter, um diferencialzinho, que você acredita nele, e que vai pegar nele firme, atendimento, para mim, é simples também, atendimento, para mim, é lidar com gente, pessoas, e cada um, cada pessoa, é, individual, você não pode, atender todo mundo igual, esse papo de que, não tem que olhar, se é cor de rosa, preto, amarelo, branco, pobre ou rico, isso é conversa, tem que olhar assim, o vendedor, que é vendedor, tem que bater o olho no sujeito, tem que saber, quem que ele é, o que ele pensa, outro dia, cheguei na minha loja, estava vendedora minha lá, um vendedor, chega uma mulher, chinela banhando, três catarrenas, mas é catarrenas de verdade agora, na rua Curitiba, que é a rua de Povão, em Belo Horizonte, aí chega a mulher, e fala assim, quer comprar um som, aí o cara pega, e leva a mulher, para um lado do som, da Sony, liga o trem, quatro mil watts, três mil reais, a mulher olha aquilo, fica com os olhinhos brilhando, e fala assim, mas não tem para comprar isso agora não, não tem problema não, minha senhora, não tem problema não, vem cá para o avião, um CCE, aí liga o CCE, que negocinha ali, tal, pega, R$ 299, ah não, olhou para o catarrento, ah não, vou esperar para comprar, vou esperar ganhar dinheiro, para comprar um de lá, não quer comprar esse aqui não, então não tem que olhar, para quem você vai oferecer o produto, óbvio, atendimento, o sujeito tem que saber, quem que é sim, tem, porque você tem que adaptar o produto, para ele, isso funciona na internet também, você tem que saber, para quem você vai dar a comunicação, como é que você vai fazer, você vai pegar aqui no Morumbi, e mandar um e-mail, que vocês mandam, esse negócio tudo, que vocês mandam aí, que eu não tenho direito, que o Marcelo faz essa confusão lá, e vai mandar, o indicador R$ 19,90, não dá, você tem que saber, para quem você está conversando, você tem que saber, com quem você está comunicando, isso não é preconceito não, isso é atender o consumidor, na necessidade que ele precisa, então, eu acho que é fundamental, o atendimento, é a abordagem, abordagem, você aborda o cliente, que em dois minutos, você sabe o que ele quer, outro dia, chegou um cliente na minha loja, querendo comprar produto, lá, aí o vendedor meu, ó, só vem comprar, vem, que eu sou a garganta, olha, essa semana, nós estamos com tudo em 10 vezes, sem juros no cartão, mas ó, não tem promoção melhor do que essa, 10 vezes sem juros no cartão, só tem cartão? Não, não tem não, fudeu, fudeu, como é que você oferece o cartão para o sujeito? Então, para mim, atendimento, é, você identificar o consumidor, e chegar para ele, como é que vai o senhor, tudo bem? Tudo jovem, tem gente, que você pode botar a mão, tem gente, que não pode botar a mão, você pega uma senhora de idade, tal, tudo, você pode abraçar, que ela gosta, você pega uma novinha, você vai poupar nos peitos, e fala, opa, você está me estediando, não dá, então, você tem que olhar, quem que é o pessoal? Então, chegou o cliente, como é que vai o senhor, tudo bem? Só quer comprar o quê? Geladeira, essa semana, não tem uma promoção de geladeira, mas a gente vira, é mentiroso para caramba, você sabe, não é? Geladeira, essa semana, não tem nada igual, vem cá, o senhor gosta de comprar como? No carnê, no cheque, no cartão, qual a condição que o senhor gosta? O senhor gosta que entregue, o senhor quer levar, é dois segundos, dois segundos, na abordagem, você sabe tudo da vida do sujeito, o senhor mora onde? O senhor tem filho, não tem filho, marido, não tem que ser parado, o que é? Dois minutos, você sabe tudo do consumidor, certo? Então, eu acho que a abordagem, é fundamental, porra, você está falando tudo isso em loja física, eu acho que tudo isso, pode levar para o outro corpo, como é que você vai abordar, quem você vai abordar, como, que classe social que é, eu não estou falando nada, que vocês não estão carecas de saber, eu estou falando, só que a primeira coisa, eu falei com, com a Vier, eu vim cá, pelo amor de Deus, eu não vim cá ensinar ninguém, só vim cá contar a minha vida, como é que eu penso, como é que eu penso, certo? Então, enfim, atendimento, é simples, atendimento para mim, certo? É, você ver, engraçado, o sujeito que começa a vender, roupa, sapato, ele é humilde, ele começa a vender, roupa, o narizinho dele cresce um pouquinho, é assim o vendedor, por isso que o ponto de conta está crescendo, o negócio está crescendo, esse negócio vai dominar o mundo mesmo, porque o nível de atendimento que nós temos nas lojas de hoje é terrível, terrível, e também é terrível porque é duro, meu amigo, você ficar o dia inteiro em uma loja, é fácil criticar, mas vai pegar um show para até 10 horas da noite, com o pezinho em pé, se você não fica dantinho nas paredes, é, porque é fácil a gente falar, mas é difícil fazer, vai lá ficar na rua Curitiba, ficar no centro de São Paulo, tique os ônibus passando e soprando na sua cara, aqui a fumaça, você vai dentro dos banheiros da loja, não tem banheiro direito, é assim, vão ser honestos, é muito fácil criticar, mas vai lá fazer, então, por isso que o ponto de conta cresce mesmo, aí o sujeito começa a vender carro, ele nem olha a sua cara mais não, ele está engravatado, ele fica mais assim, então tem dito dentro da minha empresa, o tempo todo, que a gente precisa voltar a ser vendedor de sapato, se quiser enfrentar esse ponto com, nós temos que ir à loja física, esses vendedores, são milhares de vendedores que dependem desse emprego, é voltar a ser vendedor de sapato, o que é vendedor de sapato? é isso aqui, ele vem cá, ele agacha, ele vem cá, agacha, tira o sapato, é isso, vem cá, pega a meia fedorenta, e põe a mão no pé do freguês, isso para mim é atendimento, desculpa, viu? isso para mim é atendimento, isso é atendimento, para mim atendimento é isso, e pergunta se o povo quer fazer isso hoje, não quer mais não, então meu filho, vai morrer mesmo, vai morrer mesmo, então o ponto com vai comer tudo mesmo, porque isso que a gente espera quando a gente vai dentro de uma loja, que o sujeito põe o pé no seu pé, põe a mão no seu pé, então para mim atendimento é isso, isso é ser simples, é atender o cliente, é abraçar, já que ele está indo na loja, e não foi no ponto com, é porque ele tem confiança no vendedor, é porque ele quer ser acariciado, porque ele quer olhar no olho do olho, é porque ele quer demonstrar o produto, olha o cliente chegando na minha loja, ele fala na minha loja, e todos os concorrentes, e olha a geladeira, sabe o que ele faz? estava falando isso ontem, ele não leva na geladeira, ele leva no terminal do computador, você já viu isso? é assim ou não é? ele leva no terminal, minha amiga, ela não quer ver a geladeira, não tem melhor, eu vou olhar o preço para ela, mas vai lá mostrar a geladeira pelo menos, é assim, então não tem espaço, para quem estiver nesse mercado, com esse pensamento, então tem pregado dentro da companhia, para voltar a ser vendedor de sapato, pegar no pé do cliente, ir lá abraçar, beijar, atender ele bem, olhar nos olhos dele, para que possa a gente continuar com as lojas físicas, de pé, que eu acho que dá para conviver, tranquilamente, os dois ambientes, hoje, nós criamos, dentro de todas as lojas, o Ricardo Mais, que todos os produtos, agora eu vou falar um pouco de ponto com, daquilo que eu entendo como vendedor, todos os produtos nossos, do ponto com, 150 mil itens, todos os clientes compram na minha loja hoje, todos, todos os vendedores meus, ganham comissão, sobre o produto vendido do ponto com, dentro da minha loja, dentro da minha loja, todos, se eu ir para trás, nós fizemos uma promoção na televisão, de vender sapato, na Ricardo Aleto, vendemos 20 mil par de sapato, 20 mil, em dois dias, dentro das lojas, você estava onde? Não foi no ponto com não, foi dentro das lojas, então, como é que pode, um negócio desse? Então, tem espaço para conviver, duas coisas, as duas coisas ao mesmo tempo, e vou te falar mais, no meu, simples, e humilde conhecimento, nós temos espaço aqui do ponto com, para as marcas do Brasil, crescerem, fala perder dinheiro, para que perder dinheiro, uma empresa, o nosso ponto com, hoje dá lucro, lucro, como assim? pá, eu gasto 10, 12, milhões, por mês, com a marca Ricardo Aleto, não sei, na televisão, como é que não vai dar lucro, um produto desse? Como é que não vai dar lucro? Não tem lógica, tem que vender, tem que dar lucro, tudo bem, quem quer criar uma marca, que quer, em alta velocidade, criar uma marca, que quer pegar um fundo, um dinheiro, botar num segmento, para criar um negócio, daqui a três anos, não dá lucro, e criar uma marca, ele pode perder dinheiro, é uma estratégia que está fazendo, para nós que já gastamos hoje, o grupo hoje gasta, em média, 30 milhões por mês, de publicidade, nos canais normais, e canais digitais também, então, não tem o porquê, você perder dinheiro no ponto com, não tem o porquê perder dinheiro, o que faz você perder dinheiro, no ponto com, não é só o preço, é construção de marca, é construção de marca, que faz você perder dinheiro, porque propaganda custa caro, fazer com que o consumidor, saia de casa, ou bate na teca do computador, e lembra da sua marca, ah, meu amigo, é duro, é duro, gasta dinheiro, então, esse sim tem que perder dinheiro, então, o nosso ponto com hoje, dá lucro, e esse ano, vamos fechar com mais de 2 bilhões de reais, pode falar assim, não, mas dá lucro, mas não cresce, concordo, talvez não está crescendo, tudo aquilo que poderia crescer, 300, 400, 500, 100% ao ano, que eu sei que tem espaço para crescer, às vezes 40, mas cresce 40% ao ano, está crescendo 40% ao ano, e as lojas físicas também estão crescendo, e olha que nós não estamos em São Paulo, a marca de Caraleto não tem loja física em São Paulo, porque é um grande diferencial, eu falo disso, porque nós estamos no Rio de Janeiro, depois que nós botamos 80 lojas no Rio de Janeiro, o nosso ponto com no Rio de Janeiro, quase já picou a venda, óbvio, óbvio, que tem propaganda o dia inteiro na televisão, é Luciano Huck, é João, é Mané, José, é Faustão, a gente está falando, é óbvio para crescer, então, não tem porquê perder dinheiro, então, eu acho que nós, brasileiros aqui, nós que temos loja física, que eu tenho certeza, temos um espaço gigante, para ganhar esse mercado de ponto com, e não pode deixar para outro vir de fora e pegar esse mercado nosso, eu acho que nós temos que nos unir mesmo, cada um formar os grupos, nos comunicar bastante, eu fico muito feliz de ver um evento desse, porque a gente percebe que tem todos os brasileiros aqui, e a gente precisa disso, pessoas que comuniquem, a nossa empresa está à disposição de vocês, o Marcelo toma conta de tudo, quem fez tudo, é esse cara, eu simplesmente fiz a construção da minha empresa, o ponto com eu devo a capacidade dele, está aberto a vocês, a hora que vocês quiserem, ir lá, é aqui em São Paulo, visitar ele, comunicar, criar ideia, não tem que criar ideia, vamos juntar essa porra toda, vamos juntar tudo, juntar, fazer um site maluco, eu penso nisso, isso que eu penso, vamos fazer isso, juntar aqui, juntar ali, vamos fazer lá, estamos juntos, para a gente fazer, para não deixar espaço para ninguém de fora, eu acho que é isso que é fundamental para nós, deixar os outros vingar comer o nosso bolo, nós não podemos aceitar isso, porque esse mercado tem que ser nosso, do Brasil, do brasileiro, que lutou aqui, que ralou esses anos tudo aí, em loja física, esse jovem que está ali nascendo aí, que precisa de emprego, que precisa de emprego, que precisa de trabalhar, ter sucesso, então, a minha empresa, a minha humilde empresa, de ponto com, que eu digo, nós não somos maiores do Brasil, nós não somos nada perto dos que existem no mercado, está à disposição de vocês, porque deve é, eu tenho certeza que o Marcelo vai receber vocês com o maior carinho lá dentro. Bom, Enfim, quero aqui agradecer mais uma vez, a coragem de me convidar, não vim cá ensinar ninguém, não é o meu perfil, eu às vezes falo desse jeito, porque é a maneira que eu entendo a vida, da mesma maneira, eu procuro estar sempre com os meus funcionários, passando essa mensagem, de tentar ser um pouco melhor primeiro como ser humano, para depois a gente pensar no profissional, e eu acho que plantou abacaxi, colhe abacaxi, plantou morango, colhe morango, a vida é isso. Então, eu quero agradecer mais uma vez, e estou à disposição de vocês. Obrigado, viu, gente. Obrigado, 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 obrigado. Wow. Obrigado. Obrigado.